Um, dois, três palavrinhas! Três palavrinhas só, eu aprendi de cor Deus é amor, tralalalalala Três palavrinhas só, eu aprendi de cor Deus é amor, tralalalalala Três palavrinhas só, eu aprendi de cor Deus é amor, tralalalalala Três palavrinhas só, eu aprendi de cor Deus é amor, tralalalalalalala Três palavrinhas só, eu aprendi de cor Deus é amor Tralalalalala Tralalalalala Três palavrinhas só, eu aprendi de cor